Vamos unir os corações na quarentena com muita emoção Estamos distantes por precaução, mas seguimos unidos cantando a canção Vem com a gente, vem, vem cantar com esperança, pois tudo vai passar Vem com a gente, vem, vem cantar com esperança, pois tudo vai passar Olá pessoal, esse pequeno jingle é uma produção minha da quarentena Na verdade eu já tinha feito essa melodia para os 90 anos do colégio Eu apenas adaptei os versos para o momento que estamos passando Espero que todos estejam bem em suas casas, se cuidando Torcendo bastante que tudo isso passe rapidinho Eu também estou aqui, estou bem, estou na minha casa, estou cuidando dos meus Mas estou com muitas saudades, muitas saudades dos meus alunos Das irmãs do colégio, dos professores, dos funcionários Da minha sala de música, enfim, mas o que importa na verdade é que assim Mesmo à distância nós continuamos juntos, continuamos conectados É um momento bastante difícil, difícil para nós professores, difícil para vocês É um grande desafio, é um desafio diário, todos os dias nós estamos enfrentando esse desafio Mas assim, eu tenho aprendido muito, muito mesmo com tudo isso Eu tenho certeza que você aí também, e nós vamos voltar muito mais fortes Eu como professora de música não poderia deixar de falar para vocês De como eu fico feliz em ver também, embora tudo isso que a gente está enfrentando Eu vejo a música, né? A música levando para dentro das casas Levando conforto, levando paz, levando esperança Unindo as pessoas no mundo todo Vocês estão acompanhando aí nas redes sociais também As pessoas saindo à sacada para cantar, para tocarem seus instrumentos As lives que vocês têm acompanhado, né? Dos cantores Então assim, é muito lindo, né? Poder ver o poder da música, né? Atuando nesse momento Então assim, não deixem de incluir na rotina de vocês a música A música tem um grande poder terapêutico A música une as pessoas, a música traz bem-estar Então não se esqueçam disso, tá? E vamos olhar para esse momento como uma construção de uma grande melodia Uma melodia que lá na frente nós vamos poder cantar Uma melodia da vitória, mas que a gente está construindo com notas de esperança Com notas de paz, de conforto, com notas de desafios, né? De superação Para formar realmente uma grande melodia Que lá na frente nós vamos poder cantar, né? Com muito orgulho a melodia da vitória Então fiquem bem Se cuidem Abraço, um abraço musical a todos vocês Tchau, tchau